Que a Venezuela vem de pequena Veneza e o Brasil de pau-brasil todos sabemos, mas por acaso você saberia dizer com certeza a origem do nome de países como Guatemala, México ou até Guiana? Bom, é isso que veremos no vídeo de hoje. Não se esqueça de já ir deixando o like para fortalecer o canal, se inscreva para ajudar o canal e a comunidade a crescer e comente no final para ver o que você achou do vídeo. Sem mais delongas, estas são as origens dos nomes de países latinos. O país dos Chaves tem um nome bastante curioso e até engraçado. A palavra México vem do Nahuatl, língua falada pelos antigos aztecas e significa umbigo da lua. O motivo disso vem de tempos pré-coloniais, onde a região habitada pelos aztecas e vários outros povos era chamada de Vale do México. A lua seria o apelido do lago Texcoco, onde ficavam as principais cidades de administração imperial, incluindo a lendária Tenochtitlán. O país de Fidel Castro tem um nome originário da língua do extinto povo taíno, Cubanacán. Esse nome significaria algo como lugar central, já que os taínos habitavam toda a região da América Central e a ilha de Cubanacán seria o centro do mundo conhecido por eles. Cuba foi apenas uma abreviação inventada pelos espanhóis durante a colonização. A República de El Salvador é uma referência a Jesus Cristo, isso porque em tempos coloniais a região era conhecida com um nome bem curto, Província de Nuestro Senhor Jesus Cristo, El Salvador del Mundo. Mais tarde foi abreviada apenas como El Salvador ou El Salvador. Antes da chegada dos espanhóis, a região era conhecida pelos nomes aztecas como Cuauhtémalán, que significa lugar de muitas árvores. O nome Haiti vem do Aruaque Haiti, que significa terra montanhosa. Esse nome era dado não só para a região do atual Haiti, mas para toda a ilha de Santo Domingo, onde está tanto Haiti quanto a República Dominicana. Falando em República Dominicana, o nome República vem da sua forma de governo. Agora Dominicana vem tanto do nome da capital, Santo Domingo, quanto dos frades dominicanos, que ajudaram na evangelização dos indígenas na colonização. Honduras Honduras deriva da palavra espanhola funduras, que são partes do mar onde os marinheiros passavam para não encalhar os barcos. Como você deve imaginar, a costa do atual país era cheia dessas funduras, que deram origem ao nome da nação. O nome Nicaragua vem de Nicarau, que seria uma poderosa tribo que habitava a região quando os espanhóis chegaram. Essa tribo viveria perto do atual lago Nicaragua, ficando conhecido como Nicaras da Água. O nome Panamá tem uma origem bastante controversa. Segundo linguistas, o nome seria uma distorção da palavra indígena Banabá, que significa muito longe na língua cuna. Existe uma lenda que diz que quando os espanhóis chegaram na região e perguntaram onde ficavam as minas de ouro, os índios teriam dito Banabá, Banabá, ou seja, muito longe, muito longe. A palavra foi entendida pelos espanhóis como Panamá e foi o nome dado à primeira cidade fundada na costa do Pacífico. O nome Costa Rica é bem autoexplicativo, mas até hoje não se sabe ao certo a origem do nome. Existem duas teorias que afirmam qual seria a origem do nome Costa Rica. A primeira diz que quando Cristóvão Colombo chegou na região do país, ele teria se impressionado com os adornos de ouro que os nativos usavam, deduzindo que aquela terra era muito rica em minérios. A segunda afirma que na região existia uma mina de ouro conhecida como El Tsingal e teria sido muito buscada pelos espanhóis, mas nunca encontrada. Ainda assim, o nome da a origem de Costa Rica ainda é tema de debate. Porto Rico Tá, eu sei. Porto Rico não é bem um país independente, sendo na verdade um protetorado americano, porém de qualquer forma faz parte da América Latina devido a sua cultura e língua. O nome do estado deriva de uma antiga rota de comércio, quando os navios que extraiam ouro do continente paravam na ilha para abastecer antes de partir para a Espanha. A portuária da cidade de San Juan, capital da ilha, se tornou um ponto de parada obrigatório durante o domínio colonial na região, sendo uma cidade muito importante e, claro, rica. O nome da Colômbia é uma homenagem ao explorador Cristóvão Colombo, considerado o descobridor das Américas. Mas o que poucos sabem é que esse nome foi dado por Simón Bolívar, que tinha o sonho de unir toda a América Hispânica em uma grande nação chamada Colômbia. na intenção de reparar a injustiça do continente não levar o nome de seu descobridor. O nome Venezuela vem do italiano Veneziola, que significa Pequena Veneza. O nome foi dado pelo explorador Alonso de Orreda, que achou as palafitas onde viviam os indígenas muito parecidas com as casas da cidade de Veneza. Sendo assim, batizou o território em homenagem à cidade europeia. O nome Equador vem, claro, da linha do Equador, que divide o mundo em duas partes iguais. Mas por que só o Equador tem esse nome, já que a linha atravessa vários países? Bom, isso vem da época da colonização, já que a cidade de Quito, capital do país, na época era a única cidade que ficava no meio da linha do Equador. Isso deu o nome da região como Terra do Equador, que persistiu após a independência. O nome do Peru é de origem controversa. Porém, de acordo com documentos espanhóis datados de 1515, na região havia um poderoso cacique chamado Beru. A teoria afirma que quando os espanhóis chegaram na região, perguntaram o nome daquelas terras, e o cacique teria entendido que estavam perguntando seu nome, e ele respondeu, Beru. A partir daí teria vindo o nome do atual país, batizado pelos espanhóis, já que nem os próprios nativos chamavam a região assim. Tá, eu sei. Todo mundo aqui tá careca de saber que o nome do Brasil vem do pau-Brasil. Mas de onde vem o o termo Brasil? Bom, Brasil vem do latim Brasile, que era usado para designar a cor de brasa, um vermelho muito vibrante usado em pinturas e vestimentos da época. A costa do Brasil era cheia dessa árvore, e passou a designar a região como um todo a partir do século XVI. O nome Bolívia vem, claro, de Simón Bolívar. O nome teria sido dado pelo general António de Sucre, o primeiro presidente do país, que queria de alguma forma homenagear o libertador em troca do apoio para a independência. O primeiro nome do país foi República de Bolívar, mas com o passar dos anos, a linguística foi evoluindo até chegar em Bolívia. O termo Paraguai deriva do principal rio do país, o rio Paraguai. Mas de onde vem esse termo Paraguai? Bom, existem duas teorias que tentam explicar isso. A primeira seria de que o termo deriva da palavra guaraní Paraguá, que significa marinheiro, somado ao sufixo I ou Y, que significa, respectivamente, água ou rio, ou seja, marinheiro do rio ou marinheiro da água. A segunda teoria afirma que o nome é derivado de Paiaguá, uma antiga tribo que vivia na região ao longo do rio Paraguai. O nome dessa tribo significaria algo como pessoas nascidas ao redor do rio. O nome do Uruguai é uma confusão à parte e gera brigas até hoje entre os próprios uruguaios. O nome deriva do rio Uruguai, principal rio do país. Porém, a origem da palavra é controversa. O Y significaria rio e Uruguá caracol, ou seja, rio dos caracóis. Porém, no idioma nativo, Uruguai é um pássaro típico da região, e Gua significa habitat, ou seja, rio dos pássaros. Até hoje não se tem um veredito sobre qual seria o significado certo do nome do país, e a polêmica continua. O nome do Chile também é de origem incerta. Existem três teorias para a origem do nome. A primeira seria de um pássaro típico da região, chamado Trille. A segunda seria de um poderoso chefe indígena que teria lutado contra os Incas em tempos pré-coloniais. A terceira e mais aceita é que a região era conhecida pelos Aymaras como Xili, que significa lugar onde a terra termina. Fato é que no primeiro contato dos espanhóis na região, os habitantes isolados daquelas terras eram conhecidos como homens do Chile, e desde então o termo passou a referenciar toda a região. O termo Argentina deriva da palavra em latim Argentum, que significa prata. O termo é uma referência do Rio da Prata, o principal rio do país. Um fato curioso é que o gentílico argentino já era usado para designar os habitantes da região desde o século 17, mas o nome Argentina só foi usado pela primeira vez em 1826, quando o país deixou de se chamar Províncias Unidas do Rio da Prata. E é isso pessoal, se você acha que faltou listar algum país, coloque nos comentários. Se você acha que eu falei alguma besteira ou esqueci de mencionar algum fato, coloque nos comentários também de forma respeitosa, claro. Não se esqueça de deixar o seu like que isso ajuda muito, inscreva-se para ajudar o canal a crescer, compartilhe que é muito importante e siga a página no Instagram, que tem sempre memes e curiosidades por lá. Sem mais delongas, me despeço e tchau!